Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez um vídeozinho diferente que eu gostaria muito de comentar essa notícia que a Behavior soltou agora no Facebook dela a respeito de alguns buffs em alguns killers, algumas pequenas mudanças e mais mudanças na Spirit, de novo a Spirit, a Behavior não sabe mais o que fazer com ela, mas dessa vez eu acho que vai ser um grande, uma grande mudança, um grande nerf nela eu vou mostrar pra vocês tudo o que simplesmente saiu nesse patch note da Behavior o que que mudaram, teve mudança no Trapper, teve mudança na Spirit, teve mudança de Addons, teve bastante coisa então eu vou falar pra vocês aqui resumidamente e bem diretamente o que cada coisa está fazendo agora, vamos lá Começando pelo Trapper, o Trapper teve mudanças e na minha opinião mudanças muito boas, por quê? Simplesmente o Trapper recebeu um grande buff, a gente sempre dizia, cara, o Trapper poderia começar com duas traps, certo? O Trapper poderia começar com três traps, cara, por que que ele tem que depender de Adon pra ter que pegar trap? Ah, ele tem que ficar pegando trap no mapa, que coisa chata parece que a Behavior finalmente escutou, né, a comunidade e agora o Trapper, ele começa com duas trappers sem nenhum tipo de complemento de Adon pra fazer com que ele comece com essas duas traps agora simplesmente por padrão, ele começa com duas traps já na mão direto no começo do jogo já tá com duas traps antigamente a Behavior disse que o Trapper, ele simplesmente começava, né, no mapa ali com quatro a seis traps no máximo espalhadas pelo mapa, agora não tem mais isso sempre vão ser seis de certeza, fora essas duas que ele já tem na mão, correto? não só isso, ela mudou alguns Adons dele sendo esse Tencion Spring e o Trapper Sec vamos falar do Tencion Spring primeiro agora simplesmente quando o Sobrevente escapa da Armadilha de Urso ela reseta dois segundos depois se eu não me engano vai ser mais ou menos assim o Sobrevente caiu na trap, tá lá tentando sair da trap ele consegue sair da trap, né, a trap simplesmente ela se rearma dois segundos depois eu creio que seja mais ou menos isso se eu estiver errado, por favor, me corrijam e esse outro Adon que eu achei, mano, se é o que eu tô pensando vai ser um Adon extremamente bom e overused pro Trapper, velho o Trapper Sec, simplesmente o que tá dizendo na tradução que eu traduzi ali no Google Tradutor porque eu não manjo muito simplesmente diz que o Trapper vai começar com todas as traps na mão é isso, simplesmente é o que me parece, né simplesmente na tradução diz assim todas as Armadilhas de Urso são carregadas no início da partida em vez de aparecer no mapa olha só isso, cara então basicamente o Trapper vai ter aqui o que? mais ou menos oito traps na mão é isso, já de começo na partida porém, tem um porém, né nesse Adon pra ele não ficar tão forte você não pode pegar mais as traps que você já setou ou seja, você botou uma trap na janela da Sheck já era, não tem mais como repor ela você vai botar ela ali, acabou não vai ter mais como pegar ela do chão então basicamente isso você começa com todas as traps mas onde você setar o seu jogo porque o Trapper ele é um killer um pouco como é que eu posso dizer? estratégia, certo? ele é um killer estrategista então você botou o seu, né o seu peão ali a sua rainha ali acabou, você não pode mover mais, certo? a peça tocada não é mais movida então é isso daí basicamente a mudança no Trapper pra mim vai ficar bem melhor o Trapper sim quero dar uma jogada com ele com esses novos Adons mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né velho? e voltando novamente a Spirit Spirit teve mais um nerfzinho ou melhor, mais um retrabalho em cima dela meu Deus, eu acho que é a killer que mais foi retrabalhada pela Behavior caramba, cara vamos lá o que a Spirit tá mudando? basicamente qualquer sobrevivente dentro de 24 metros da Spirit vai ouvir um som de Phase direcional vamos dizer que a Spirit te rucou no gancho e ela entrou no Phase e esse som de Phase tá bem alto e ele vai simplesmente abaixando, abaixando, abaixando o que significa? significa que ela tava perto de ti e agora ela tá saindo, né? ela tá indo patrulhar gerador tá indo achar outra pessoa, né? é basicamente isso agora o Phase da Spirit tem um efeito sonoro direcional então você vai saber se ela tá vindo pela esquerda se ela tá mais ou menos por perto se ela tá muito perto basicamente isso agora o Phase dela, a 24 metros faz um som pro sobrevivente direcional pra saber de onde é que mais ou menos ela tá vindo e outra coisa que eu não tinha lido até este momento, cara que a Spirit ela vai deixar umas certas pegadinhas no chão de poeira se é o que eu li corretamente aqui pela tradução do navegador se simplesmente vamos dizer que ela entrou no Phase você tá ouvindo o direcional dela e você tá vendo umas poeirinhas assim andando no mapa pelo menos é o que me parece mano isso vai dizer muito de onde que a Spirit tá vindo ou não, cara pelo amor de Deus se antes todo mundo dizia que ela não tinha counterplay agora não tem mais como dizer, né? porque você escuta mais ou menos a direção que ela tá vindo e você vê uma poeira só que a... como é que eu posso dizer assim? a desculpa da Behavior é que sobreviventes hum... deixa eu ver aqui ó mas a grama alta ou outros obstáculos podem dificultar você a ver essa poeirinha tá ligado? então, mano mesmo assim eu acho que vai ser um grande nerf pra ela mas tem que jogar pra ver se ainda vai ser uma killer bem forte eu creio que vai ser uma killer bem forte mas, cara foram mudanças bem drásticas mesmo em cima da Spirit, cara quero ver a opinião de vocês sobre, tá? não só isso, eles mudaram dois addons também da Spirit o Akizashi e o Senku Hanabi né? vamos falar um pouquinho do Akizashi o que o Akizashi faz agora durante o Assombração do Yamaoka quando você apertar a habilidade você pode retornar, basicamente eu tô fazendo uma tradução minha aqui, tá? que eu vi no Google ali e tal tô fazendo uma tradução por mim mesmo então, basicamente, esse addon se é o que eu tô entendendo você vai entrar no... phase da Spirit todo mundo sabe quem joga de Spirit já joga de Spirit sabe que quando a Spirit entra no phase ela pode se ver ela vê o clone dela que é o ponto original dela correto? então, vamos dizer que você entrou nesse phase certo? deu a volta no looping o sobre-evento pulou a palette pro outro lado da sua assombração você simplesmente pode apertar o seu botão de ação e retornar instantaneamente teleportar pro ponto original seria isso? eu não tenho certeza mas eu acho que esse addon vai fazer isso agora certo? então, você pode apertar de novo essa habilidade e voltar pro seu ponto original interessante? eu achei bem interessante vai ser meio que um teleporte você pode entrar no phase pra usar o phase e sair em cima do cara como você também pode voltar pro seu ponto original instantaneamente achei interessante certo? se for realmente isso se eu estiver errado por favor, me corrijam quando a sobração de Amaoka termina a casca do espírito explode e todos os locais em um raio de 4 metros são bloqueados por 5 segundos o que seria a casca do espírito? a casca do espírito eu acho que é o ponto original dela onde ela entrou no phase ou seja, fica aquele clone dela parado e quando ela sai do phase aquele clone antigo explode e um raio de 4 metros ali próximo desse clone tranca a janela seria algo mais ou menos assim? eu acho que seria algo mais ou menos assim bom addonzinhos interessantes mas eu acho que esse addonzinho do Akizashi vai ser o mais interessante de testar nela fora, né essas mudanças agora ela mostra mais ou menos uma poeirinha por onde ela está passando no phase e você escuta a spirit direcionalmente da direita esquerda se ela está mais afastada mais distante dependendo do grau ali de volume do phase dela basicamente nesse patch a Behavior também fala sobre atualização de complementos e assassinos ela diz que enquanto eles estavam ali passando sobre alguns addons e tal de killers eles viram que dava pra mudar alguma coisinha e essas mudanças se concentram principalmente em addons muito fracos ou addons muito fortes então eles listaram alguns killers ali que tem esses addons que eles vão mudar certo mas eles não especificaram quais addons que mudaram o que que mudou né e sobre esses addons aí desses killers porque são muitos muitos addons ali dá pra ver que tem addons do Kaipira da Enfermeira da Bruxa do Oni né da Pig e tudo mais mas eles não falaram nada sobre esses addons ali só falaram que basicamente vão mudar muitos addons de muitos killers ali que são addons ou muito fortes ou addons muito fracos pra dar uma melhorada uma bufadinha nesses addons e tudo mais perfeito basicamente é isso nessa parte desse patch note temos também algumas atualizações de vantagens aqui ou seja de perks algumas sobreventes algumas de killers então vamos falar rapidamente sobre a mudança de alguns sobreventes aqui e de killers vamos lá começando aqui pelo perkzinho vigília a gente tem uma mudança nesse perkzinho que faz ser basicamente um buff é um perkzinho do Quentin que faz com que ele se recupere de exaustão mais rápido ou de alguns sei lá alguns outros efeitos como cegueira e tudo mais a Behavior diz que mudou ali de 10 15 20% pra 20 25 até 30% mais rápido então vai ser um buffzinho aí nesse perkzinho vigília deram um buffzinho no perkzinho do Steve Babysitter quando você desrucava o sobrevente que estivesse usando esse perk você não deixava rastros por alguns segundos e poças de sangue agora eles basicamente adicionaram um speed bust quando você desruca esse sobrevente ele ganha ali 4, 6, 8 segundos de boost de speed e ele não deixa nenhum tipo de scratch marks e nenhum tipo de poça de sangue também basicamente isso nesse perk próximo perkzinho aqui então é o For the People perkzinho aí da Zarina se eu não me engano algumas pessoas usam já foi um perkzinho bem utilizado hoje é bem difícil de ver eles só simplesmente reduziram um pouco o tempo que você fica quebrado após usar o efeito do For the People após usar o efeito do For the People você que não conhece o For the People ele cura um estado de saúde instantaneamente de um aliado seu porém você ganha o efeito ali de obsessão e você também ganha o efeito estado quebrado antigamente você ficava ali no nível 3 até 1 minuto e meio quebrado agora você vai ficar até 1 minuto vão reduzir praticamente 30 segundos nível 3 aí de você ficar quebrado perfeito? basicamente é só isso do Deathslinger eu acho que é um perkzinho do Deathslinger X Retribution aqui simplesmente eles falaram que só tornaria o X Retribution só tornaria um sobrevivente alheio se eles impassem um totem agora interagir com qualquer tipo de totem os tornará alheios então todo mundo pode ficar no efeito estado alheio além disso aumentamos a duração de leitura de aura quando um totem X é limpo para 15 segundos se eu não me engano era 10 segundos ou 9 segundos antes aumentaram para 15 segundos basicamente uma mudança bem simplesinha que eu acho que quase ninguém vai usar esse perk também a não ser numa build muito específica esse é um perk que eu acho que vai ficar muito interessante porque eles simplesmente removeram o tempo de cooldown desse perk que é o X Blood Favor na tradução eu estou vendo aqui em português mas na tradução seria Blood Favor que é o perkzinho do Blight nossa eu não sei que perk é esse que perk é esse é aquele perkzinho que quando você dá um M1 no cara todas as palettes em até 16 metros são trancadas por 15 segundos sobre a event não pode derrubar essa palette certo? ele é um X só que esse perk ele tinha um cooldown de 60 segundos ou 40 segundos nível 3 cara o cooldown matava esse perk e a Behavior simplesmente tirou esse cooldown não tem mais cooldown você vai bater no cara vai trancar a palette 15 segundos pá 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 passou esses 15 segundos acho que você dando outro hit no cara vai trancar por mais 15 segundos e eu acho que esse perk vai ficar bem mais interessante agora não sei se ele vai ficar OP né porque ele é um perk ainda assim de totem então tirou o totem acabou o perk e é isso aí né então vamos ver como é que ele vai ficar mas a Behavior disse aqui que ela tirou o cooldown desse perkzinho Blood Favor ah e eu esqueci de um ponto aqui também aqui no finalzinho diz assim e também será ativado após ataques especiais ou seja não só o ataque básico do killer ataques especiais bem sucedidos também então esse perk também vai valer pra você usar um dash da Spirit e sair de dentro do coisa barritando o cara ou sei lá um Evil 3 do Myers vai trancar a palestra também então ataques especiais vão simplesmente contar pra esse perkzinho funcionar também é isso o próximo perk é o X terceiro selo basicamente eles também adicionaram com que conte ataques especiais pro terceiro selo né só isso basicamente que é o que tá dizendo aqui ataques especiais agora também vão contar pro efeito do terceiro selo perfeito eles fizeram uma mudança aqui também no X emoção da caçada porém eu não entendi muito bem o que que eles vão mudar ou se isso é um planejamento pro futuro porque aqui diz algo mais ou menos assim com as vantagens de boom não sei o que que é isso ainda indo para o jogo isso mais em breve né eles vão falar sobre isso em breve decidimos dar um pouco de amor à emoção da caçada estendendo a penalidade de velocidade de clissing para blessing também né então não entendi muito bem como é que vai funcionar isso realmente não entendi direito caso alguém possa me explicar nos comentários e até tirar dúvida do pessoal aí que tá assistindo o vídeo vai ser muito bem vindo bom e aqui no final tem uma partezinha que diz algo mais ou menos assim item character kill switch que seria algum botão de desligamento de bugs eu não sei se eles vão implementar isso no jogo ou se eles estão falando deles mesmo sobre bugs e coisas que acontecem no jogo que quebram o jogo que são exploráveis e todo mundo começa a explorar sobre isso e eles tem que simplesmente ativar esse botãozinho de desligar o mapa ou desligar o personagem ou desligar a perk ou seja qualquer coisa que esteja bugando e o pessoal fazendo algum tipo de exploit para eles poderem consertar isso o mais rápido possível algo mais ou menos desse tipo aí né tá bem confuso o texto né na tradução mas eu acho que seja algo mais ou menos assim eles estão falando sobre bugs e coisas que eles simplesmente desligam e religam porque o pessoal começa a abusar desses tipos de bugs e tudo mais bom então é isso espero que vocês tenham curtido o videozinho um videozinho diferente acho que meu primeiro videozinho de notícia aqui no canal certo achei interessante a mudança do trapper achei interessante barra não muito interessante esse nerf mudança da spirit precisamos ver como é que ela vai funcionar certo mas no geral achei bem interessante esse patch note bem interessante mesmo certo bom então é isso comentem aí embaixo o que vocês acharam a opinião de vocês sobre tudo que foi dito aqui hoje grande abraço valeu falou e eu fui tamo junto a gente se vê amanhã 17h30 no video novo valeu o que você Senate an bum o a 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 Tchau!